O que é que nós podemos usar em agricultura biológica? Tu podes, tu, por exemplo, eu vou dar o nosso exemplo, nós estamos a fazer, por exemplo, um chá de composto, tens um composto, nós analisamos todo o composto que entra numa das propriedades que nós estamos a gerir, todo o composto que entra nós vamos analisar em termos de fumos-bactérias, a relação a fumos-bactérias, porque depois isso tem impacto, os fumos gostam mais das plantas perénuas e as bactérias gostam mais das plantas anuais. Ou seja, entra o composto, vamos fazer um chá daquele composto que é basicamente uma multiplicação daquele composto, fazer um chá que é depois aplicado ao solo e isso estás a fertilizar, isso é uma alternativa. Mas isso, tu alimentas os micro-organismos ou alimentas as plantas? Eu faço uma, eu faço, quando estou a fazer o chá, é assim, eu quando estou a fazer o chá, eu estou a alimentar os micro-organismos, ponho, uma das coisas que vou pôr é açúcar, se forem bactérias no chá ou se forem fumos, ponho algas, porque alimenta, ou proteína, ou peixe hidrolisado. Proteína de peixe, proteína de peixe, proteína de peixe, proteína de peixe, é alimento para os fumos, portanto, eu percebendo que se tenho mais fumos, mais bactérias, vou ter, ou se forem mais bactérias naquele composto, se eu quiser um composto mais à base de bactérias, eu ponho açúcar. Se forem composto mais à base de fungos, eu ponho alvos. Isso vai multiplicar, isso vai multiplicar. Vai multiplicar ou mais fungos ou mais bactérias. O que eu estou a fazer depois é uma inoculação, através de uma passagem de trator, uma inoculação ao solo de diversidade, de microbiologia. O que é que vai acontecer, Pedro? E o que é que vai acontecer? Esta microbiologia, quanto mais atividade microbiológica tens, mais possibilidade tens dessa microbiologia de te fornecer, fazer reciclagem de nutrientes, porque o teu solo tem nutrientes, muitos deles podem não estar disponíveis. No fundo, portanto, essa microbiologia, esses fungos e bactérias que vivem no solo vão decompor os nutrientes e transportá-los mais rápido para as plantas, portanto, vão decompor nutrientes simples para as plantas terem mais facilmente acesso. Isso. Portanto, fazes uma fertilização que não é diretamente à planta, mas indireta. É assim, eu quando te falo, quando te falei há um bocado dos dois terços, é mesmo por causa disso, é que tu tens que perceber, é, as plantas que estão na entrelinha, também têm fósforo, também têm azoto, também têm potássio, e quando tu estás a cortar, mais não estás a fazer uma reciclagem de nutrientes. Ok? Por isso é que eu normalmente, por exemplo, antes de cortar um coberto, faço uma aplicação de um chá de composto, fica o solo, o chá de composto e o coberto por cima, alimento, fica alimento para a microbiologia trabalhar. Ok? Portanto, esta microbiologia vai fornecer nutrientes, micronutrientes, aminoácidos à planta, e a planta não vai gastar tanta energia dentro dela para transformar, por exemplo, um nitrato ou um amónio, que ela recebe de um adubo de síntese, em proteína e aminoácidos. Por isso é que eu digo, nós quando olhamos para a planta temos que perceber, o azoto que está dentro da planta é azoto nítrico, é azoto amónio, é nitrato, é aminoácidos, é proteínas, porque se for aminoácidos e proteínas é muito bom. Então, se for nitratos, ninguém quer comer uma cova ou uma alface ou ter uvas com nitratos, isso ninguém quer, tu próprio o enolto quer, é o azoto orgânico dentro das uvas, pois há vendima, que é aquilo que vai dar alimento, não é? Portanto, ou seja, aqui o ponto fundamental é, o metabolismo tem que ser tão rápido, quando tu metes um adubo, o metabolismo da planta tem que ser tão rápido para haver esta transformação, porque se não é esta transformação... E diz-me uma coisa, bom, tu podes sempre fazer com uma cobertura vegetal, com uma série de sementes, não é? Por forma a alimentares ainda melhor depois essa carga microbiana, certo? Isso é outra coisa que tu podes usar e... O cobertura vegetal, a agricultura biológica, o cobertura vegetal é essencial. Em qualquer tipo de agricultura que seja sustentável, tu tens de ter sempre a cobertura do teu sol. Tu deves fazer, ou espontâneo, tu defendes uma que se deve semear, ou... É sim, eu defendo uma que seja biodiversa, não gosto, eu vou dizer, eu dou preferência às semeadas, porquê? Porque sou eu a escolher aquilo que quero. Ok. Ou seja, se tu fores a ver, as espontâneas que tu tens agora no teu sol, as espontâneas são muito fraquinhas, têm um calo muito requítico, é as maragaças, aquilo quando tu cortas, aquilo vai... Não dá aquela capacidade de proteção que a gente quer. Ok. E a capacidade de proteção que tu queres tem a ver com o carbono que tem dentro do próprio coberto. Ok? Ou seja, se nós pusermos um coberto semeado em que as sementes são trabalhadas já, têm uma... São selecionadas. Se escolhermos as nossas sementes que queremos, com a mais carbono ou mais azoto, isso agora é a gestão do técnico. Mais carbono, se quiser uma... Imagina, eu tenho um sol que está descoberto, eu quero promover a cobertura. Eu vou optar por uma semente que tenha mais capacidade de cobertura, serão sempre as gramíneas porque têm mais carbono associado. Eu, quando vou cortar, tu não vês uma gramínea a desaparecer em 3 ou 4 semanas, ou 5. Tu vês as leguminosas a desaparecer e o sol depois acaba por ficar outra vez quase desprotegido. Mas as gramíneas também são um bocadinho mais exigentes do que... As gramíneas são mais exigentes. Pronto, tu deves ter a gramínea, ao lado deves ter uma leguminosa. Agora, a porcentagem de uma para a outra é que tu tens que fazer um equilíbrio, que é a luminosa ir alimentar a tua gramínea em termos de azoto. Porque a gramínea é muito exigente em termos de azoto e faz crescer. Quanto mais crescer a gramínea, mais capacidade de proteção tu tens. Exato. Ok? Então, e olha lá. E, por exemplo, a cama de animais. Tu defendes o uso da cama de animais como forma de fertilização ou achas que isso pode ser? E a primeira coisa que tu tens que ver, por exemplo, e que eu aconselho de toda a gente a fazer, é olhar para a exploração e perceber quais são os resíduos que eu estou a produzir. Resíduos orgânicos. Em que possam entrar numa pilha de compostagem, eventualmente. Logicamente, a cama dos animais não pode ir para dentro da vinha logo assim, sem passar por um processo de compostagem. Tem que estar a fermentar, tem que ficar maduro para entrar dentro da... Agora tens uma questão, é... Se eu olhar para a minha exploração e perceber, eu tenho o resíduo A, B, C e D. Posso juntar estes resíduos e posso fazer uma pilha de compostagem que está a ser sustentável. Não precisas de ir buscar fora fertilizantes orgânicos ou o que seja. Portanto, estás a olhar para dentro da tua exploração, estás a utilizar aquilo de excesso que eu tenho e vou fazer uma pilha de compostagem e vou reutilizar e pôr dentro do sol daqui a um ano, daqui a dois anos, quando o composto estiver maduro. Sempre em composto maduro. Agora, se tu tens animais, imagina. O que nós temos visto é resíduos orgânicos, por exemplo, vegetais, têm sempre muito mais fundos associados do que os resíduos orgânicos, oriundos de animais, que têm muito mais bactérias. Certo? Portanto, a gestão que tu fazes dos teus resíduos, se não conseguires encontrar outros resíduos, têm que ser daqueles. A gestão que tu fazes dos teus resíduos, é importante ter perceberes mais resíduos vegetais, mais fundos, mais resíduos animais, mais bactérias. Mais bactérias. Ok? Portanto, o ideal é misturar tudo. O ideal é sempre misturar, é sempre a diversidade e a biodiversidade que te interessa. Ou seja, voltando à questão dos cobertos, eu quero biodiversidade. Se eu, nos semeados, tenho a capacidade de escolher a semente que quero, e depois há aqui outra questão, é, tu escolheres a semente, eu sou da opinião que devo escolher consoante aquilo que o solo precisa, que é, eu vou-te dar três ou quatro exemplos. Tu queres potenciar o aumento das micorrisas. Tem mais lógica tu colocares um coberto vegetal com uma raiz mais fasciculada, em que a micorriza se vai agarrar mais à fascícula das raízes do que ao prumo de outras raízes. Por exemplo, das leguminosas são raízes mais aprumadas. Portanto, tens que incidir sobre um determinado coberto. Se tu queres quebrar um bocado a compactação que tu tens em determinada zona, tu tens que ter um coberto vegetal, te vai permitir quebrar essa compactação. Podemos pôr rabanos, podemos pôr nabos, podemos pôr rabanetes, podemos pôr as brássicas, também são boas, percebes? As leguminosas também, como têm uma raiz mais pivô, também são boas para furar. Portanto, ou seja, queres um aumento na reciclagem de nutrientes, vamos pôr uma cobertura mais biodiversa, porque a biodiversidade traz mais minerais. Queres uma mais para proteger o sol, para começar queres proteger o sol logo a princípio. Então, vamos optar por uma que tenha mais gramínea em relação à leguminosa, porque a gramínea tem mais carbono, demora mais tempo para te compor e vai estar ali a proteger o sol por muito mais tempo, se calhar até um ano. Ok? Portanto, aquilo que o sol está a pedir ou aquilo que queres fazer ao teu sol, descompactar, aumentar o número de micro-risas, proteger, tudo isso, depois tem o seu coberto mais indicado. É, fugir um bocado daquilo que eu defendo é a chapa 5, a chapa 5 não vai funcionar, que normalmente existe no mercado, que é a mistura XPTO e vai para a vinha toda ou vai para a cultura toda. Não, não pode ser. Se eu tenho aqui um problema de compactação, tenho que trabalhar este problema de compactação. Se eu tenho aqui um problema de falta de nutrientes, tenho que trabalhar este problema. Se apliquei aqui micro-risas. Outra coisa que não me faz sentido é, eu estou a aplicar micro-risas e depois não tenho uma prática que vá potenciar essa multiplicação dessas micro-risas e isso vais dar dinheiro a ganhar a quem vim de micro-risas. Não faz sentido nenhum. É tal precisão, não é Pedro? É tal precisão que é preciso ter. Isso. Não faz sentido nenhum, estás a comprar micro-risas e depois ir aplicar um herbicida por cima. Nada. Não faz sentido. Claro, claro. Então, Pedro... É... É... É...